Vocês viram? A Isabela filmou só um pouquinho, mas tá bom, né? Lembrando que a Pietra não vai passar comigo, porque ela está na casa da sogra e a Pobre está na praia, então hoje eu vou passar só com a Nicole, com a Isabela e com a Miriam Mas tá bom, né? É importante estar todo mundo feliz, todo mundo curtindo Isso que é o mais importante, né, gente? E é viver a vida, né? A vida é um presente de Deus, temos que celebrar todos os dias, receber esse ano feliz O pensamento positivo, gente, positividade Gente, gente, olha, aparecendo agora, mas a Isabela foi lá atrás, filmou pra vocês, tá lá arrumadinho Ainda não levamos comida, nada, estou aqui enchendo a cara Mentira, eu só vou tirar uma foto, gente É um vinho espumante maravilhoso Gostoso Não vamos falar que é ruim, que a gente tá mentindo, né, amores? Mas eu não sou acostumada a beber, então Eu já sou doida sem bebida, imagina se eu beber, gente, misericórdia, Jesus Gente, eu vou me maquiar agora, ó a minha pele sem maquiagem, sem nada Lembra que eu falei pra vocês, com as manchinhas, ó Né? Tá, tá mara, amiga Nada de falsidade, comenta aí que tá mara, porque tá Não, 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 nada de falar Tá assim, lagamontos é falsa Tá mara, né? Usa também, amiga, só o Cid, que vai renovar a sua pele Gente, vou colocar vocês aqui, porque eu vou me maquiar Ai, mas eu não vou me maquiar com você, não, vai ficar muito longo o vídeo Eu não quero, quero que esse vídeo fique curto Ai Banca na rica, ó Meninas, Paula e a festinha, como é que está? A louca Gente do céu, eu já estou pronta Com vestidinho branco básico Quem me segue lá no Instagram já viu Você não me segue no Instagram? Puts Perdeu, né, gato? Gente Lá atrás deve estar Amor 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 ali, gente Nem se vestiu Amor, se veste aí Gente, tomei uma tacinha desse negócio Estou acostumada a beber, não, acho que eu estou bêbada Estou bêbada, bêbada Vou dar vexame Vou fazer xixi na roupa Tá conferindo se ganhou? Não ganhamos Não ganhamos? Cacilda, tá vendo? Estamos pobres Nem chegamos no carrinho Compramos o negócio Continuando pobre Amor, tem que levar as coisas lá pra trás Tem frango Ó Temperadinho Tem carne Que eu fiz Temos Budim Gente Miga, sua louca Vocês nem me falaram Vocês ficam aí Não falam pra mim, meu Deus Cadê? O tripé Achei Louca Gente, vocês nem me falaram Que o pudim tá no forno Gustavo me falar Paula, olha O pudim tá no forno Nossa Ficam aí Bonitinhas Não vão sair daí, não Gente Vamos lá Olha o meu iluminador Olha o nariz Que iluminador Que isso, Isabela As crianças sabem que não agito Que susto O susto do quê? É porque o negócio mexeu Ai, que medo Vamos lá pro quiose Gente, tá escuro aqui Eu achei que o amor tivesse colocado mais lâmpada Olha o senhor Gente Cadê? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto